Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo eu venho fazer uma pergunta pra você e ao mesmo tempo contar uma história que aconteceu comigo. Geralmente eu não gosto de contar as tretas que acontecem dentro das lojas, mas é o jeito. Essa aqui eu tenho que compartilhar com vocês, que eu acredito que até falando a gente consegue se livrar mais dessa energia negativa. Primeiro de tudo, comenta aqui embaixo qual foi o pior cliente que você já pegou. Qual foi a pior situação, aquela que mais te estressou, aquela que deu vontade de você sair na mão aí na sua assistência. E aí, você pensou qual foi? Comenta aqui embaixo. Eu vou contar a minha, foi uma das piores, teve outras, é lógico, a gente que trabalha com gente, a gente sabe como é que funciona o negócio, né? Vamos lá. Cliente chegou na minha loja, entregou o aparelho pra recepção. Não fizeram nota do aparelho. Agora adivinha o porquê? O cliente disse, não, eu sou amigo do Ed, eu já falei com o Ed. Ele disse que era só pra receber o celular. Primeiro ponto, mentira. A questão de ser meu amigo, é relativamente, a gente se conhecia e tal, quando eu fazia teatro e só. Nunca mais tinha visto, nem nada. E ele disse que tinha levado o aparelho dele em uma assistência e o cara disse que a placa estava queimada. E como muita gente dizia pra ele que eu trabalhava consertando placa, pediram pra trazer o aparelho pra eu consertar a placa. O que que eu fiz? Eu disse, cara, traz na loja aí que a gente vê. Isso que eu disse pra ele, tava lá a conversa lá, traz na loja que a gente vê. O que que o cara chegou dizendo aqui? Conversei com o Ed, pode deixar o aparelho aí. E aí os caras não fizeram nota e aí eu já fiquei puto já. Caralho, meu irmão. Cadê a nota desse aparelho? Não, o cara disse que já tinha falado contigo. Primeiro erro. Esse primeiro erro foi nosso. Erro da loja. Ter recebido o aparelho sem ter feito ordem de serviço. Esse erro eu assumo. Nosso erro, erro da loja. Dei uma bronca no pessoal e disse, rapaz, se minha mãe chegar com o aparelho aqui dizendo que já falou comigo, não receba, meu irmão. Não receba. É cliente. Tem que ter a nota. Tem que fazer a ordem de serviço. Primeiro erro foi erro da loja. Admito. Daí pra frente as coisas só foram piorando. Eu liguei pra ele, né? Aí disse, olha cara, tu deixou o aparelho lá, mas não deixou a nota desse. Não, mas amanhã eu passo aí só pra comigo dar o orçamento. Aí eu, tranquilo. Passei o orçamento pra ele. Se olha, aqui realmente tua placa tá com defeito crônico, o PMIC dela tá esquentando. Eu não tenho esse PMIC, mas se tu quiser eu importo o PMIC, eu compro o PMIC se tiver em São Paulo. E aí a gente faz o teu serviço. E aí, tu vai querer, o orçamento é X. Aí o cara diz, não, tá muito caro, amanhã eu passo aí e pego. A placa não presta mesmo, vou ver se eu consigo outra placa. Pega aí amanhã. Por mim, tranquilo. Eu abri o aparelho, fiz o orçamento e o aparelho na bancada. Só detalhe, galera, eu não fico muito na bancada. Tenho os meus técnicos. Sabe o que eu pedi? Ele disse, ó, só fechou o aparelho aí. Aí, beleza. Um mês depois, achando que já tava tudo de boa, que já tinha acontecido tudo, que já o serviço já tinha passado aqui, pega o aparelho dele. O cara chega, me liga, disse. Cara, e aí tu não quer me entregar meu celular não? Eu disse, como é que é? Não quero entregar o teu celular. Ele disse, é porque eu já fui três vezes lá atrás de tu e não te encontro. Aí eu digo, não, meu irmão, mas tu pode deixar o aparelho, aliás, tu pode pegar o aparelho na mão de qualquer um dos meninos. Aí ele disse, ah, tá bom. O que que acontece? Ele veio três vezes na loja, realmente, não era mentira dele. Mas ele chegar e perguntar, vem aí, cadê o Ed? O Ed tá aí? E aí, cadê o Ed? O Ed tá aí? Aí os caras dizem, não, cara, ele não tá. Ele tá resolvendo uma coisa, ele tá viajando. Vocês sabem que eu não paro. Eu viajo, inclusive, viajei pra me aperfeiçoar, pra lançar o meu curso de troca de vidros. Eu fiz uma viagem pra ficar melhor ainda, pra lançar um curso top, galera. Pra lançar um bom curso. E o curso será lançado dia 30, hein? A primeira turma vai ser fechada, galera. Eu não vou lançar o curso e deixar o curso o tempo todo lá aberto pra você estudar, não. Vai ser fechado. Eu vou fechar a primeira turma e encerram-se as vagas. Depois a gente pode fazer a segunda turma, sei lá, terceira turma. O tempo que eu vou abrir essas outras turmas vai depender do aprendizado que a gente vai ter com essa primeira turma de alunos. Essa primeira turma, inclusive, vai me ajudar muito. E eu também vou ajudá-los. Quem comprar o curso de primeira mão, comprar nessa primeira turma aqui, vai ganhar direitos, vai ganhar benefícios que quem comprar depois não vai ter. Se você quiser saber quais são esses benefícios, é só acompanhar aí o canal. Tranquilo. Aí veio na loja, o cara veio na loja, parei pra fazer um mexendo o curso, vai aí. O cara veio na loja, não acharam o celular do cara. Aí o cara, ele já tinha vindo três vezes, perguntado por mim. Aí a galera dizendo, não, ele não tá aqui, não, ele tá viajando, não, ele tá ocupado, fazendo alguma outra coisa. E aí o cara me liga, perguntando se eu tô me escondendo dele. E aí vem, eu digo, cara, tu não deixou o aparelho comigo, deixou o aparelho lá na loja, pode ir pra receber lá na loja. E aí o cara vem pra receber o aparelho dele. Não tá, cadê o aparelho? Ninguém sabe. Cadê o aparelho? Aí o caralho, bicho, que porra. Sendo que nesse meio tempo, tinha tido o assalto aqui na loja. E o aparelho dele não era nem um aparelho caro, se eu não me engano, era um S4, um S4 Mini, S5, eu não lembro agora direito qual era o aparelho dele. Mas não era um aparelho caro, era um aparelho que eu conseguiria pagar, mas eu ia pagar esse aparelho muito puto. Porque, em detalhe, até esse momento, não era puto com o cliente, não. Vocês estão vendo a ideia, esse foi o pior cliente que eu peguei, mas não era puto com o cliente. Até esse momento, o errado tava sendo aqui, a loja, tava sendo quem trabalha comigo. Porque se a pessoa disse que é meu amigo, não é porque ela disse, ah, eu sou teu amigo, já pensou, você tá trabalhando aí na tua bancada. Aí chega um cara e diz assim, ah, teu atendente já recebe lá. Não, cara, disse que é teu amigo. Tu nunca viu o cara. Aí o cara deixa lá, disse, eu já falei contigo. Deixou lá. Então, porra, que serviço é esse? É pra fazer o quê? O que que tá acontecendo? Ele disse que era meu amigo, mas até aí, eu não tava tirando a razão dele, tava na razão dele, eu não me importo. Beleza, não achamos o celular do cara. Meu irmão, a partir daí, começou a dor de cabeça. Aí o Batata foi que falou com ele, ele disse, não, tu vai, e aí eu vou perguntar pro Ed onde foi que ele colocou o aparelho e depois eu entrei em contato contigo. Irmãozinho, você lembra o que que eu disse no início? Olhei a placa, dei o orçamento do cara, o cara não aprovou o orçamento, eu disse, fechou o aparelho dele que ele vem buscar amanhã. Foi isso que ele disse. Ele disse, ah, eu passo aí amanhã pra pegar o aparelho. Cara, minha dor de cabeça começou daí. Aí ele chegou na loja, chegou todo cheio da razão, porque até aí nesse momento ele tinha razão realmente de a gente não saber onde tava o aparelho dele. E aí eu disse, cara, e aí o que que tu quer fazer? A gente não achou teu aparelho. Aí ele disse, não, eu quero meu aparelho, o aparelho tava bom. Eu, bom o que meu irmão? Tu trouxe o aparelho pra consertar a placa, o aparelho tava desiludido, tu não aprovou o conserto que eu te passei do aparelho, mas vamos lá, tu quer quanto pro aparelho? E ele disse, cara, eu quero 500 reais, é o preço do aparelho. Quanto? 500 reais. Cara, eu cocei a cabeça e digo, é rapaz, eu já vi que esse aqui vai ser um cliente de dor de cabeça, viu? Esse vai ser um cliente que ele não quer resolver o problema, ele quer fazer confusão. Esse tipo de cliente ele não quer resolver o problema, por isso tomo muito cuidado com esse tipo de cliente. Aí eu disse, cara, mas teu aparelho não vale 500, nem ele funcionando, imagine o aparelho quebrado. Mexendo na bancada, eu vi que a placa dele estava lá e que a tampa traseira dele estava lá, só não estava a tela. Aí eu fiquei, puta que pariu, será que usaram a tela desse cara? Na minha loja ninguém faz isso, se alguém tiver usado a tela desse cara aqui na loja, algum técnico que tiver, pego a tela e tiver usado, vai ser demitido da hora, não tem nem conversa. Pegou a tela do cliente, vai ser demitido. Aqui eu não faço isso com ninguém e nem aprovo fazer. Beleza, eu disse, cara, está aqui tua placa, está aqui tua tampa, só não estou achando tua tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma tela nova, 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 peguei a tela original nova, está aqui, tela nova. Era um S4 Mini, lembrei, era um S4 Mini o aparelho dele, agora falei na tela nova, eu lembrei exatamente a tela que eu peguei. Peguei a tela nova, está aqui, tela nova, vou montar aqui, não quero desse jeito não, eu quero a minha tela, ou tu me dá a minha tela ou me dá 500 reais no aparelho. Aí o cara, minha cabeça começou a doer, aí eu digo, não cara, bora negociar, eu vou, eu compro do aparelho, eu pago 300 reais no aparelho, é o que, na minha opinião, valia, o aparelho funcionando, ou eu compro um aparelho aqui e te dou um aparelho. Aí ele disse, não, eu quero o meu ou 500 reais, olha a marra do cara, eu quero o meu 500 reais. Lembra do começo, era meu amigo, imagina aí, ele se disse meu amigo, eu não consigo, graças a Deus, que eu pelo menos não considerava o meu amigo. Aí ele disse, eu quero o meu aparelho ou 500 reais. Eu, puta que pariu, o cara não quer resolver. Ele disse, cara, tá aqui, eu vou te dar um, tá aqui, teu aparelho é esse, tua placa é essa, teu e-mail tá certinho, a placa tá tudo, eu não tô achando onde é que tá tua tela. cara, cara, eu dei um expor, no técnico, que eu pedi pra montar a merda do aparelho dele pra entregar no dia, o cara não montou, deixou o aparelho na bancada desmontada, eu dei um expor nesse cara depois, mas pode ser que eu conte a história lá depois pra vocês. Mas, aí vamos lá. O que que acontece com o bonito? O cara não quis, não, quero não, quero não, quero meu aparelho. Cara, até que uma hora eu explodir, ele disse, meu irmão, você não quer resolver o problema, você tá querendo é frescar aqui na minha loja, você não tá querendo resolver o problema não, tu é um moleque, tu, ah, antes disso, antes de eu falar essas palavras pra ele, a gente achou a porra da tela dele, eu falei que eu dei um expor no técnico, e aí, foi por conta disso, porque a gente achou a placa separada, aí, atrás das sucatas, a tela do cara, a tela dele, aí pegando isso aqui, e o rapaz, não, quero não, quero não, aí, aí eu fiquei, ponto, meu irmão, aí eu disse, tu não quer por quê? A porra do teu aparelho não é assim, aí pronto, aí eu perdi a razão, aí eu saí de mim, aí eu fiquei mesmo, eu transbordei, porque eu já tava por aqui, eu vi que o cara queria só ganhar vantagem, o cara queria só passar a perna na gente, e aí eu disse, cara, tu não quer por quê? Tu não quer resolver o problema não, tu é um moleque, tu tá querendo, é tumultuar, e aí, isso aí já vinha chegando cliente, e eu perdi a razão por conta disso, não por conta das palavras que eu falei pra ele, me arrependo não, me arrependo de ter falado porque, ó, a gente perde a razão a partir desse momento, porque ele disse, é porque vocês são desorganizados, não sei o que, e tal, meu aparelho, meu aparelho, esse caralho, tá aqui o teu aparelho, tu tá querendo o quê? Não, agora eu tenho que pagar, porque eu tenho que pagar, esse cara, falei mesmo, eu xinguei o cara, e tal, e tu quer que eu ligue pra polícia, agora, tu tá querendo teu aparelho, não tá, tá dizendo que a gente te roubou, que a gente tirou alguma peça, quer que eu ligue pra polícia agora, pega a porra da tua nota, confere com a porra do e-mail que tem nessa, cara, eu fiquei puto, meu irmão, eu fiquei puto, e essa é a história de um dos piores clientes que já entrou na minha loja, então, o meu conselho pra você é, chegou um cliente aí, dizendo que é seu amigo, ah, cara, faz mais barato que eu sou teu amigo, se você tem alguém que trabalha com você, orienta aquela pessoa a não receber aparelho desse jeito, ah, eu já falei com ele, ele vai olhar pra mim, orienta, não receba, se você trabalha sozinho, meu irmão, cuidado, quem mais diz que é seu amigo, é quem mais vai reclamar quando o serviço tá errado, e aí, o desembróglio foi que, eu entreguei o aparelho dele, depois, eu me arrependi de ter perdido a cabeça, de ter estourado, por conta dos meus outros clientes, não por conta dele, por conta dos outros clientes, e eu acredito que essa foi uma das únicas vezes que eu perdi a cabeça atendendo um cliente por conta de erros que aconteceram na assistência, vocês viram, eu admiti os erros desde o início, até chegar na parte que ele queria me passar a perna, aí, meu irmão, aí ninguém é de ferro, quando eu percebi que o cara tava querendo era me passar a perna, me passar pra trás, aí eu estourei, aí eu não aguentei não, agora eu quero que você faça o seguinte, comente aqui embaixo, qual foi a pior situação que você já passou aí, se esse vídeo aqui, se vocês gostarem, eu posso vir contando de vez em quando uma treta, cara, tem uma de uma cliente que chegou com um aparelho pra trocar só o vidro, e disse que o aparelho dela era original, e que ela tinha comprado em Brasília, que nunca tinha sido mexido no aparelho, e quando a gente abriu, a surpresa era grande, é, o vídeo de hoje era só pra compartilhar essa história com vocês, cuidado com esse tipo de cliente, não é inscrito no canal ainda, se inscreva, e aguarde, que logo, logo nosso curso de troca de vidros vai estar disponível, tamo junto, valeu! E aí